Estamos com o João Martins, que é superintendente regional da Copasa, na região centro-oeste. João, normalmente nós estamos tendo uma nova reunião, uma nova audiência pública. Já tivemos várias, várias e várias. E o reino, cobrindo a câmara, iríamos reuniando umas 6, 7, ou até mais. Será que dessa vez sai alguma coisa de positivo, sai alguma coisa de concreto que possa satisfazer a população de Cipinópolis? Porque tem tido muitas reclamações. Bom, Geraldo, a nossa participação aqui, com os convidados que estão presentes, é trazer as informações que a Copasa tem dos compromissos que ela firmou com esse. Esses compromissos, eles foram, eles têm os pratos pactuados, foram pactuados em agosto de 2016 e eles estão mantidos. Apesar, não é, do concorrente que tivemos em relação ao decreto que foi revogado, apesar da revogação do decreto, que diz respeito mais ao plano municipal de saneamento, os compromissos da Copasa estão mantidos. Quais são esses compromissos? Para o sistema de tratamento sanitário, iniciar a operação da instalação de tratamento livre do Cipiní, em agosto de 2018. Então, nós vamos nessa questão de uma parte das exceções de obras. Vamos dar sequência ao longo de 2017 e 2018, nas obras não só da ética, como de interceptores, resolutores, estações elevatórias, na sede e no distrito de Hermida, no bairro de Hermida, né, que nós temos ali chamamos, e o compromisso está contido. Então, os prazos da Copasa não dão em relação a última reunião que tivemos com o município, por intermédio da Sábia. Então, nesse caso, não existe risco nenhum que sopra uma nova dilação no princípio? Não tem essa previsão. De aumentar o grado, de prazo do grado, dos casos. Porventura, né, e aí dizem respeito ao decreto, eles dizem respeito a ações do plano municipal de saneamento básico, que lá, neste plano municipal, que é do município, não é da Copasa, que são descritas ações que dizem respeito ao sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem mundial e resíduos sólidos. Então, um plano amplo, que é do município, tem várias ações que estão sendo feitas, da parte de água e de esgotos, muitas delas são de resposta da Copasa. A grande ciência, a maioria, já estão concluídas. E outras não, mas estamos dentro dos prazos que estão mais crescidos. Muito obrigado. E que tenhamos realmente uma reunião profícula e que seja, de forma assim, decisiva e que contente a população. Essa é a nossa intenção, Doutor. A gente já está aberta com a oportunidade de trabalhar com o Conselho de Comunicação, no sentido de levar a informação para as pessoas, ter clareza, desfalecer. Esse é o objetivo da Copasa. Estamos à disposição, ainda, no caso de houver alguma dúvida, a Copasa está à disposição da população, para esclarecer, para informar. É isso, nosso objetivo. Muito obrigado.